Pela voz, já sabe quem é, né? MC Magic tá pesado, traga! É o chapinho, antes me livre, a nova geração chega no tá? Box original, na base! Tá parando tudo, tô ficando admirado Que mina danada, hoje eu vou tacar o saco Vinte e quatro horas, eu brocando na gostosa Já tô ficando maluco, é só pentada nervosa Toma, cari, toma! Toma, cari, toma! Tá parando tudo, tô ficando admirado Que mina danada, hoje eu vou tacar o saco Vinte e quatro horas, eu brocando na gostosa Já tô ficando maluco, é só pentada nervosa Toma, cari, toma Boxa original da base Toma, cari, toma